A série House of the Dragons chegou ao fim e trouxe cenas de cair o queixo no episódio final. Uma delas foi quando Damon entra na caverna em Pedra do Dragão e canta uma canção em alto valeriano para o dragão Vermithor. O que deixou o público em dúvida é o que foi recitado. Nesse vídeo você vai saber a intenção da cena e quais palavras foram ditas de forma traduzida do idioma criado por David Peterson. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e me seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Confira o momento e sua tradução em português. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dragão que aparece na caverna é Vermithor, chamado de Fúria de Bronze e lembrado por ser a montaria do rei J.R.R.I.E.R.S. I. Depois da morte do velho rei, o dragão não foi reivindicado por outro montador até o momento, sendo o segundo maior dragão já montado vivo, atrás apenas da velhinha Veigar. Daemon entra na caverna e canta uma canção que relembra a conexão dos Targaryens e seus dragões, citando magia de sangue, algo que os septões suspeitavam que era uma forma dos valerianos criarem os dragões e também pode ser essa ligação como dita aqui. É mencionado o brasão da casa, com o dragão de três cabeças, referente à conquista de Aegon I e suas duas irmãs. Além das diversas menções ao fogo e como os Targaryens foram destinados aos dragões e vice-versa. Ao contrário do pensamento de alguns, Daemon não entra na caverna para domar Vermitor, já que ele é o montador de Caraxes e, pelo que sabemos, o montador pode se ligar apenas a um dragão. O que parece é que Daemon estava de alguma forma tentando acalmar Vermitor e acostumá-lo novamente à presença de pessoas, já que faz muito tempo em que ele foi montado pela última vez. Isso se liga à cena em que Daemon menciona os dragões de posse dos negros e cita que alguns só precisam de montadores. Pensando nisso, Daemon utiliza de seus dons para preparar o segundo maior dragão para um próximo montador, já que ter Vermitor ao seu lado é uma grande força. E aí, o que achou da cena? Curtiu? Para saber mais a fundo sobre a casa Targaryen e o livro Fogo e Sangue, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, deixe seu like e fique de olho no canal, pois há mais vídeos por vir. E aí, o que achou da cena?